No último dia 4, o Procon Tocantins realizou pesquisa de preços de 64 brinquedos, dentre eles, bicicletas, bonecas, massa de modelar e jogos, para presentear as crianças de acordo com o gosto e o bolso de quem vai presentear. Os dados foram coletados em 5 estabelecimentos comerciais de Palmas. O produto que apresentou maior variação, cerca de 167,32%, foi a boneca Barbie Princesa, da marca Mattel, comercializada de R$ 39,99 a R$ 106,90. A segunda maior diferença, 164,16%, foi encontrada na pista Action, da marca Hot Wheels, comercializada entre R$ 139,99 e R$ 369,80. E a terceira maior diferença, 147,20%, foi encontrada no boneco Hulk, da marca Asbro, comercializado entre R$ 109,99 e R$ 271,90. Mais preços e percentuais estão no endereço central.to.gov.br. A gerência de fiscalização chama a atenção do consumidor para o levantamento de preços, assegurando que é um subsídio fundamental na hora das compras. A diferença de preços de um mesmo produto pode chegar a 167,32% ou até mais. Por isso, a análise com antecedência pode evitar prejuízo. E é por isso que, anualmente, o Procon Tocantins realiza essa pesquisa, com o intuito de facilitar a vida do consumidor na hora da compra. O superintendente do órgão de defesa do consumidor, Walter Viana, enfatizou que é de extrema relevância para o consumidor ter um parâmetro de preços em todo e qualquer segmento. Nós estamos aqui diuturnamente incumbidos de preparar e fazer chegar ao consumidor todas as informações que ele necessitar, para fazer suas aquisições com segurança e preço justo. Diz, lembrando aos pais ou responsáveis, que é imprescindível atentar para as dicas abaixo, na hora da compra de brinquedos. As dicas são O Procon Tocantins orienta que nas embalagens devem constar indicações de idade ou faixa etária, instruções de uso e de montagem, descrição exata dos itens inseridos, identificação do fabricante com nome, CNPJ e endereço ou importador, caso o brinquedo seja importado, eventuais riscos que possam apresentar à criança e o selo de certificação do Inmetro. É importante também verificar se o produto traz informações adequadas, claras e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, origem, composição, preço e garantia. Cuidado com os brinquedos do comércio informal, pois podem ser irregulares ou falsificados e também podem conter substâncias tóxicas na sua composição. Exija sempre a nota fiscal. Exija sempre a nota fiscal.